Fala galera do YouTube, aqui sou a Natasha trazendo mais um vídeo e galera, sei que demorei um pouquinho pra trazer vídeo aqui pra vocês Mas no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí todas as minhas comprinhas da CCXP 2022 Pra quem não sabe, pra quem não me segue lá no meu Instagram, sabe que eu fui pra CCXP 2022 no ano passado, né? Que a gente tem em 2023 agora E cara, foi uma coisa muito legal porque além de eu ficar no evento, no dia do evento Eu fiquei uns dias em São Paulo, porque eu moro no Rio, então eu fui pra São Paulo pra curtir o evento, também curti um pouco da cidade Então se você não me segue lá no meu Instagram que tá passando aqui, você vai ter visto aí todas as coisas que aconteceram lá, algumas coisas que eu mostrei E, obviamente, lá eu fiz algumas comprinhas, umas no CCXP e outras em algumas lojas que eu fui, né, lá que eu conhecia, de nerd, enfim E eu vou mostrar aqui todas as compras pra vocês Eu já coloquei uma foto lá, mas agora eu vou estar mostrando item por item, falando um pouquinho de como foi e tals Então vamos lá Então galera, eu tô aqui com a minha credencial do dia com o traje que eu fui no dia lá do evento Então foi a primeira vez que eu fui pra CCXP, eu gostei muito, achei muito legal Só que eu queria ter ido mais de um dia, porque eu não conseguia aproveitar tudo, tudo, porque tudo tem fila, tava muito cheio Então você ficava até com uma fila em um e outro, mas sempre coisas que eu queria e eu não consegui E eu vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas Então vamos começar, né, pela bolsa, galera Olha essa bolsinha aqui, que deram lá na Iron Studios, tá, que foi a primeira loja que eu fui, que é na fila lá pra entrar Então deram essa bolsa, que tá aqui, e essa aqui linda também, do He-Man, galera Inclusive tinha como tirar foto lá no castelo de Graceful e com o He-Man que tava lá Tá, que inclusive tem essa foto, eu vou estar mostrando pra vocês aí Então lá na Iron, quando você entrava, né, você ganhava essa bolsa, ganhava, é... Deixa eu ver outra coisa que a gente ganhava, que tá aqui Ganhava esse cabelinho aqui do He-Man, tá Que tava aqui, que você coloca, e eu fiquei, tipo, super linda com isso lá no evento, tá E você ganhava também algumas, alguns papeizinhos, tipo um tecido Quando você fazia algumas gincanas lá, você tirava algumas fotos e tal Então, aí você ia completando, tá aqui as minhas, ó, eu colhei elas, achei muito linda, tá Eu vou até colocar aqui num pendurado ali depois Ó, aí peguei essas aqui e você ia ganhando as coisas Tirando foto e ganhando coisas durante o evento, tá Então vamos lá Primeira coisa que eu peguei lá, uma das coisas que eu peguei lá Foi essa HQzinha aqui da Iron, né, que é deles, Residium Então eles estavam promovendo essa história lá, eu peguei essa HQzinha Então, tá aqui encadernada bem bonitinha, eu não li ainda, tá Eu não li nada que eu comprei lá ainda Mas eu guardei com o maior carinho, vou ler Vou guardar ali E ó, bem legal, que eles estavam dando de graça lá, tá Pra gente conhecer a história E também, eu fui pegando, né, os pins Os famosos pins Que são isso daqui, ó Tipo esses baixezinhos Eu peguei esse daqui Eita, esse Aí você vai pegando e vai colecionando, tá Esse daqui também, da Tartaruga Ninja Deixa eu ver qual mais Esse aqui foi outra história, porque eu fui lá no Jurassic Park Restaurante Então eu comprei esse daqui lá, porque eu adoro E tava muito bonito Eu achei muito bonitinho E comprei esse pra mim, tá Eu nem colhei em lugar nenhum que eu perdi Um pin na viagem do Homem-Aranha que eu comprei Que eu fiquei bem triste Então eu nem colhei, tá tudo guardado Também peguei essas cartelinhas aqui De Tartaruga Ninja, né Que vai ter filme aí e tal E eles estavam promovendo isso lá, tá E da Iron também tinha esses papelzinhos Papelzinhos, né Falando um pouquinho deles Tá, tá, tá Eu peguei, peguei tudo que tinha direito, galera E também peguei essas máscaras Que eles estavam andando junto com a bolsa também, tá Que é do He-Man, né Da cadeira lá E vamos ver o que mais tem, galera Muita coisa, ó Tem mais pinho aqui Repetido Tinha pego lá E agora eu vou falar um pouco de outra coisa Outra aventura Isso daqui eu achei lá no chão do evento Esse pinho aqui da Liga da Justiça, né Peguei lá, achei Coloquei na mochila E Legal Porque eu tinha perdido um E o universo me deu outro Então Peguei aqui E vamos falar também De Round 6, galera Eu ganhei isso daqui, ó Pra quem viu a série aí Veja em caninha do jogo aí Tá aqui escrito Tem que fazer Então eu tinha que encontrar uma pessoa Com o mesmo número Aí vi um cara todo vestido Daqueles caras de capuz vermelho Com a máscara Me deu isso aqui Aí eu tinha que colar um número na camisa E achar uma pessoa no evento Com o mesmo número Então achei bem rápido Daí você ganhava esse pinho aqui De Round 6, tá? Peguei um desse E foi isso, galera E agora vamos começar a falar De outra loja, né? Já passei da Iron E eu fui na Comix Comix, uma loja de quadrinhos Tá? E lá eu olhei bastante Tá? Vi bastante coisa Só que Não achei Alguns preços muito bons Então eu peguei coisas Que eu realmente queria E que eu não tava achando Na internet, por exemplo Ou tava meio difícil de achar Então Essas aqui são as HQs Que eu comprei lá na Comix Tá? Então vamos começar Primeiro eu peguei Wolverine Origens Tá? Porque tava muito ruim De achar na internet Na época que eu tava procurando E eu adoro Uma origem Ainda mais do Wolverine Então eu peguei Essa daqui Tava num preço muito bom Que eu não lembro Porque eu arranquei aqui Mas tava Tipo No preço que tava na internet Então eu achei mais fácil Pegar lá e trazer Logo na mão Então Peguei esse daqui Peguei também Doutora Popos Origens Porque também é um quadrinho Que na internet Tava meio escasso E tava bem barato lá Então eu peguei Tá? Mangá eu não achei Que tava valendo a pena Comprar lá Eu queria pegar Berserk Mas achei muito mais caro Do que tá na Amazon Por exemplo Então teve algumas coisas Que eu não contei Que eu sei que eu consigo achar Mais barato na internet E Aqui né The Walking Dead Então De HQ foi só isso mesmo Porque eu consumo Muito isso daqui Na internet E agora vamos pra uma coisa Que aconteceu lá Que eu não esperava Galera Eu tava lá de boa Andando no evento Já na hora de ir embora Todo mundo cansado E aí Apareceu uma pessoa E falou assim Pô você joga videogame E tal Pra mim E pros meus amigos Falei assim e tal Ela falou Pô vamos lá Fazer uma brincadeira Pra ganhar prêmio Eu falei Caraca Vambora Chegou lá Qual era o prêmio Galera Um dos prêmios Era esse mouse Aqui da Logitech O G305 E eu fiquei tipo Caraca Como que Várias pessoas lá A gente que foi chamado Pra brincar disso E também tinha um outro Mouse um pouco melhor E tinha um mousepad E tinha quatro prêmios lá Então a gente jogava Um dado Inclusive era um de RPG O G de mesa E jogava E quem Tivesse soma maior Ganhava o melhor prêmio Assim Ia fazendo mal Sorteio Aí eu fui Tirei em segundo lugar Fiquei com a segunda Maior soma E peguei Esse G305 Da Logitech Eu falei Mano Acertou Porque eu tenho Esse mouse aqui Da Logitech Eu fiz vídeo Aqui no canal Se você não ver Vou estar deixando Card aqui em cima E vamos pra outras compras Que essa aí Eu me lasquei legal Galeta Então a primeira caixa Que temos aqui É o Doutor Estranho Tá Dos Vingadores Ultimato Eu peguei Essa Action aqui Muito linda Tá Então eu tô aqui Com a caixa Que eu já tirei Já montei Né E é tipo assim Maravilhosa E também Peguei Esse Star Lord Aqui De Ultimato Eu peguei Meio que o cenário De Ultimato Então eu não tinha Quase não tinha Era o Estúdio Acho que eu tinha um Mas era o Estúdio Agora eu tenho mais Peguei também Esse Homem-Aranha O Homem-Aranha Tipo assim Foi também O que eu fiquei Muito animada De pegar Eu falei Eu tenho que pegar Esse Homem-Aranha Porque olha só São dois No caso No cenário É ele Matando aqui Batendo no bichão Aqui Então Olha que lindo Tá E eu peguei Essa daqui Também Então eu peguei Esses três Molecos Mas esse troço Todo aqui E já montei Inclusive Tá lindão Ali Então se você quiser Ver fotos deles Eu vou colocar Lá no meu Instagram Então me segue lá Pra você dar uma olhada E essas foram As minhas compras De CCXP Barra São Paulo Porque eu dei um Olha lá Então Essas foram as minhas Compras nerds Aí E eu espero No ano que vem Estar de novo Na CCXP Mais dias Comprar mais coisas E documentar tudo Pra vocês Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Em breve Eu vou até Fazendo aí O unboxing Desse mouse E também Outro vídeo aí Legal pra vocês E se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sino Pra você receber Sempre que eu postar Um vídeo novo Então Um beijão Opa Um beijão E até A próxima